Deixa eu ensinar a gente, antes de me lembrar, esses quadros estão em todos os amigos. Pode vir a boca e anjo, amanhã eu vou dar a gente, se ele for a mão de casa. Esse dia eu vou fazer a gente em casa, ele vem na casa, ele vai ficar aqui no meu nome. O meu amor é quase que existe o mundo, minha amiga. Então eu vou tomar um monte de pessoas que estão aqui no meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. E eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu nome. Obrigado.